Tudo bem, gente? Simão! Nem sei quem é, mas tá dizendo que me ama Bate essa ponta, chegando cerveja Um sono dado, só comoda a sertaneja Cadê meu carro? Cadê meu celular? Que casa é essa? Onde é que eu vim parar? O sol baixando, já passou do meio-dia Daqui não sai, daqui ninguém me tira Achei meu carro dentro da piscina Meu celular no micro-ondas da cozinha DJ mais louco que o padre do balão Remixando até as moda do tio Dá o remédio, preciso me orar Que pelo jeito a festa aqui não vai parar O sol baixando, já passou do meio-dia Daqui não sai, daqui ninguém me tira Achei meu carro dentro da piscina Meu celular no micro-ondas da cozinha DJ mais louco que o padre do balão Remixando até as modas do tio Dá o remédio, preciso me orar Que pelo jeito a festa aqui não vai parar